O bancário Tiago Vasconcelos dos Santos apresenta eficiência no setor bancário e os seus determinantes, o caso de Cabo Verde. Trata-se de um livro académico, resultado de uma dissertação de mestrado, defendida na Universidade Lusófona de Lisboa, e lança um olhar sobre o setor bancário nos últimos 14 anos, tendo como fio condutor a eficiência. Um olhar académico sobre o setor bancário em Cabo Verde de 2007 a 2020. É o que se encontra neste primeiro livro do bancário Tiago Vasconcelos dos Santos, intitulado Eficiência do Setor Bancário e os Seus Determinantes, o caso de Cabo Verde. Uma obra que debruça sobre a evolução da Banca Nacional, analisando o seu nível de eficiência e identificando os seus determinantes. O livro foi profaciado pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, e a sua apresentação esteve a cargo do economista José Luís Mascarenhas, que faz a seguinte leitura. Diferente daquilo que é o normal em Cabo Verde, que é apostar-se muito na economia positiva e uma análise excessiva do que foi, do que é e do que será. E esta obra leva-nos para uma outra dimensão, que é o que poderia ter sido. Então, esta análise de eficiência, que é fazer muito com pouco, é o sumo que nós encontramos nesta obra. Dentro do setor bancário, para analisar não só o que foi feito, mas o que deveria ter sido feito. Porque ele foca muito na questão da eficiência, que é um tema e um conceito muito nobre para a economia, porque a economia foca mais na eficiência do que na eficácia. Ou seja, olhar para o destino, mas também para o percurso realizado, realça o apresentador da obra. O autor explica a estrutura do livro e o conceito de eficiência empresarial e organizacional. Uma primeira parte do livro fala sobre a eficiência, aquilo que é a temática eficiência empresarial e organizacional. Qualquer empresa, qualquer organização, qualquer pessoa deve todos os dias fazer melhor do que aquilo que fez ontem, em termos de recurso que é utilizado. Então, uma primeira parte, uma primeira abordagem que eu faço no livro é efetivamente a eficiência, independentemente do setor, do tipo de empresa. Numa segunda parte, eu utilizei as metodologias que são utilizadas para efetuarem a avaliação de eficiência, fiz a aplicação no mercado, cabo-verdeano nomeadamente no setor bancário. Mas é um livro que é direcionado para qualquer tipo de pessoa, para qualquer empresa. Este primeiro livro do economista e gestor bancário Tiago dos Santos é o resultado da sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Lusófona de Lisboa e que agora chega ao mercado bibliográfico com a chancela da editora luso-brasileira Lisbon International Press.